Vamos garantir que a gente enxerga. Chegamos ao Pico, são quatro e meia, a vista daqui é linda, pena que tá nublado. Todo mundo cansado, não é? Tá filmando? Tô. Todo mundo cansado, é uma verdade. Tá filmando? Tô. Vou contar a verdade, ó. Eu não sabia. Tá vendo aquela casinha ali embaixo? É. A gente saiu dali. É verdade. Faz meia hora. Oi, na minha caminhada. Tá me sentando 200 metros e eu tô tomando Gatorade. Você acha que Gatorade vai sobreviver até o topo do Pico? O sol tá lindo. Vai sobreviver até daqui a pouquinho. Mas sério, é muito bonito aqui. Se tivesse sem nuvens, então. Seria lindo. Câmbio e desligo.